Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no ateliê do professor Marcos Veneli e eu vou contar um segredo para vocês. Ele pegou gosto por fazer essas coisas diferentes. Aí vim para cá gravar e falei, beleza, vamos pintar rosas hoje? Não, hoje vamos pintar peônias. Aí você deve estar me perguntando, quem não conhece, assim como eu não conhecia, o que são peônias? São flores de origem asiática, continente asiático, europeu, América do Norte, enfim. São um estilo, umas rosas bem bojudas, bem bacanas e o professor resolveu trazer para nós essa experiência com as peônias. Aí para que o vídeo fique de forma mais dinâmica, ele adiantou um pouco o fundo. Vocês podem ver que foi um fundo aí com tons assim de lelaz, um pouco de azul e tal. E ele adiantou também algumas folhas. E nesse momento o professor está simulando ali um botão. E para esse botão de peônias ele está utilizando o vermelho chinês, um pouquinho do vermelho francês, o branco e o laranja. Mas as estrelas principais estão ali só no risco e daqui a pouquinho o professor vai começar o fundo das peônias. O Marcos Veneli agora pegou gosto por essas coisas, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu não mando mais nada, tá? No começo eu chegava aqui e falava, vamos pintar rosa hoje? Beleza, tá tudo bem. Agora acabou. Agora eu sou um mero espectador aqui, só vou narrando e está tudo bem. Deixar o professor bem à vontade aí com as loucuras dele, tranquilo. Ó, vamos lá pessoal. O professor começou a pegar agora um fundo ali com o vermelho chinês e um pouquinho do vermelho francês. Vocês podem ver que ele vai trabalhando a parte de sombra ali, como regra, né? Sempre começando pela parte escura ali da flor, que no caso é a peônia. E hoje, como eu sou um cara precavido, eu já joguei aqui no Google antecipadamente o que são peônias, né? Não vou ficar narrando aqui exatamente o que são, mas aqui ó. Gênero que tem ampla distribuição natural nas regiões temperadas do Hemisfério Norte, como eu já havia falado, estando presente na Eurásia, Norte da África e Oeste da América do Norte. A fonte é o Wikipedia. Beleza, bora lá. Agora o professor jogando a mesma mistura de vermelho chinês com francês, um pouco de laranja e mais o branco. Ele começa ali a fazer o fundo e as simulações ali das pétalas. Só simulação mesmo, tá? O professor vai fazer um fundo bem colorido, sempre lembrando, né? O fundo mesmo para as folhas, para as flores, aliás, você tem que ter um fundo muito bem feito para depois, quando você trabalhar as luzes, elas ficarem ali de forma bem natural. Então o professor jogou a base com o vermelho chinês e o vermelho francês. Agora ele está jogando ali no miolinho um pouco de amarelo indiano, puro, tá? Amarelo indiano é uma tinta coringa, com bastante transparência. E dá ali indiano de novo no meio. Assim como a gente já fez em outros vídeos, como da rosa branca, o professor usou amarelo indiano no miolo da rosa branca e aqui não é diferente. É uma peônia com os tons mais rosados, porém o miolinho dela é amarelo. E pesquisamos, viu? Pode dar uma olhada aí na internet, que quando ela está aberta, aí o amarelo do miolo ali aparece com maior facilidade. Ali um pouco de laranja com branco, um pouquinho de vermelho chinês também. O professor aproveita, como sempre, o fundo que está úmido para dar transparência no fundo das pétalas. Olha que interessante. Dá para acompanhar direitinho. O professor é malandro para fazer esses fundos mais transparentes aí. E eu vou contando todos os segredos aqui para vocês. Agora ele vai pegar um pouquinho mais de branco, misturando com o vermelho francês. Já coloca uma luz ali na ponta daquela pétala e olha como ele deixa a mão bem leve. E aí você consegue ver a transparência com o fundo que ele fez ali. Lembrando que o fundo, ele é sempre mais escuro ali no meio das flores. Por que? Ele ajuda a projetar o elemento principal, que são as flores, para fora da tela, digamos assim. Dá aquele efeito como se elas estivessem saltando da tela. Muito bacana, hein? E lá no fundo, eu não sei se eu estou editando o vídeo nesse momento, né? Porque eu sempre edito para vocês verem as pinceladas. Mas no fundo, quando a gente começou, vocês viram que tem um quadrinho já, um velho conhecido aqui, que é o jarro de vidro com as rosas redutê. Quem não assistiu esse vídeo, assiste. Está distribuído em duas videoaulas e vale a pena, hein, galera? Para aprender a fazer a transparência ali do vidro. Agora o professor investindo ali no branco, com o vermelho chinês, o vermelho francês, fazendo pequenas simulações das pétalas da peônia. E olha que eu tomei cuidado para falar esse nome para não errar, hein? Olha que bacana. Show de bola esse fundo aí. Pelo fundo, a gente já vai vendo como que vai ficar essa composição, né? Esse colorido, muito harmônico aí, do fundo que o professor está projetando ali. Vocês podem ver que a luz pega em cheio nessas pétalas aqui da frente e resvala ali nas pétalas de cima também. Show! Ela vai ficar mais para frente aberta, né, Vener? Isso. Show, hein? Já dá para ter essa leitura aqui pela câmera. Mais ou menos. Uma rosa mais repicada. Uma rosa mais repicada. Show! Com bastante pétala, né? Isso. Eu já vi muitos pintores, se eu não me engano, russos, fazendo esse tipo de flor, a peônia. Eu não sabia, estou confessando aqui para vocês no YouTube, eu não sabia que se chamava peônia. Eu já vi esse tipo de trabalho, porque, assim, eu costumo também dar uma viajada no YouTube, pesquisando novas oportunidades, possibilidades ali. E eu já vi muito esse tipo de pintura pelas mãos de alguns pintores russos ali. E, se eu não me engano, o Alexei Antonov também faz esse tipo de floral. E eu já vi algumas coisas assim. Agora, estamos tendo a oportunidade aí de ver esse tipo de trabalho pelas mãos do Marcos Veneri. Agora, ele vai ali na parte de cima, projetando o fundo de uma peônia um pouco mais distante ali, um pouco menor, né? Porque ela está um pouco para trás ali. E esse fundo que ele está jogando aí é com o laranja branco e um pouquinho do vermelho francês. Ah, professor, qual é a diferença entre o vermelho francês e o vermelho chinês? O vermelho francês, ele é um pouco mais claro, ele é um vermelho mais leve. O vermelho chinês, ele é mais forte. Ele é um vermelho bem cor de sangue mesmo. Olha lá, o fundinho amarelo com o amarelo indiano. Assim como eu gosto muito do estilo de graem pardo, nas minhas paisagens, o professor gosta bastante do amarelo indiano também na composição de florais. Principalmente para fazer o miolo das flores. Olha o branco ali, se projetando. Ele jogou branco puro, praticamente. O pincel estava um pouco sujo. Mas, lembrando que tudo isso que vocês estão vendo é o fundo. Então, o professor vai trabalhando umas luzes intermediárias e já dando um pequeno formato ali no floral. As pinceladas num formato ali meio que de vírgula, né? Se é que a gente pode definir um formato para esse tipo de pincelado. E já deixando o fundo bojudinho. Que é uma característica da peônia. Peônia. Que bacana. Que privilégio acompanhar o passo a passo desse tipo de floral aqui no nosso canal com o Marcos Veneme. Lembrando para você que está chegando agora, deixa eu fazer um merchan, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar nosso conteúdo e fortalecer esses professores que estão aqui abnegados e determinados a levar conteúdo de qualidade a todos vocês. Quanto mais gente tiver acesso, quanto mais gente tiver engajada aqui no canal, mais arte melhor para todo mundo. Show de bola. Opa! Vermelho chinês. Olha a diferença, galera. A força do vermelho chinês bem mais escuro. Simulando as pétalas ali do meio. Hum, interessante isso, hein? Contra a sombra, né? Contra a sombra. O professor é muito técnico, né? Contra a sombra. Contra a sombra é aquilo que vai contra a sombra. Ou é contra a luz. Contra a luz. Gente, eu falei errado. Não, tudo bem. Você falou contra a sombra, eu já não vou cortar não. Vai ficar aqui. Corta. Não vou ficar aqui não. O povo tem que saber. Que não sou só eu que é. Vai ficar aqui. Eu não estou nem aí. Não, aqui não tem. Não vou editar nada não. Contra a luz. É isso. Você pegou e jogou uma sombra ali. Fiz o propósito agora. Um dia você não assistiu o meu vídeo. Beleza. Estava aqui ao ar, narrando aqui bonitinho. Aí de repente, ah, zoio. Apareceu no seu vídeo e eu não sabia. Beleza. A vingança é um prato que se come frio, galera. Relaxa. Eu te corrigi no último vídeo. Não, imagino. O que foi que eu te corrigi? Não, você vive me corrigindo aqui. Mas tranquilo. Beleza. Eu não edito. Eu deixo tudo aqui. Mas um aprende, porra. É. Volta. Foco, foco. Volta para a pintura. Olha lá. O professor, então, fez uma contraluz ali. Ó. Bacana. Então, galera, assim. Esse tipo de pintura nossa, bem impressionista. Isso eu falo também para as minhas paisagens. A gente não tem que ter medo da pincelada. É óbvio que os três pilares precisam ser respeitados. Formato, luz e sombra. Mas a qualquer momento eu posso jogar também a sombra na paisagem, assim como o professor joga a sombra nos florais. O importante é o formato. E é isso que vocês estão apreciando nesse momento que o Marcos Verneres sabe fazer como ninguém. A segurança de quem está jogando a cor certa, no lugar certo, para obter o efeito desejado. Eu estou olhando aqui pela câmera. Está muito show de bola. Olha quanta informação de cores ali. O amarelo indiano no miolo. O vermelho chinês, o vermelho francês, o laranja, o branco. Que são as cores base que o professor está utilizando. E aquela sutileza de se aproveitar do fundo da tela, que está úmido, para propor a transparência em algumas pétalas. Show de bola. Muito legal. O professor ali teve problemas técnicos. Ele está resolvendo agora. Beleza. Voltou. O professor tem uns problemas técnicos ali. A gente tem que respeitar. Agora voltou. Beleza. Show. Vai lá pela referência? Vamos embora. Agora vamos começar a entrar em umas luzes um pouquinho mais incisivas ali na parte clara. Vai trocar de pincel ou vai pegar mais tinta? Vai pegar mais tinta. O professor é que nem eu. Ele deixa algumas tintas. Mas o vermelho é mais organizado. Ele deixa as tintas mais à mão. Eu, às vezes, estou gravando meus vídeos lá no meu ateliê. E aí as tintas simplesmente desaparecem. Eu deixo lá do outro lado. Eu tenho que ficar falando. E minha voz se distancia da câmera. Porque eu falo, peraí que eu vou pegar uma tinta aqui que eu esqueci. Mas o vermelho não. Ele é mais organizado. As tintas estão ali do lado. Agora ele pegou, galera. Só para eu traduzir aqui para vocês. Ele pegou o branco. E ele percebeu que o branco está mordendo um pouco. Ou seja, a tinta está um pouco seca. Então ele pegou um pouquinho do óleo de linhaça. E acrescentou ali na mistura da tinta. E com a espátula ele deixou a tinta mais diluída. Esse é um recurso para quando você estiver aí com as suas tintas um pouco mais secas. Ele não está utilizando o médium nesse tipo de pintura. Ele utiliza só o óleo de linhaça na tinta para ajudar na transparência. Eu já faço o médium nas paisagens. Eu uso ali o médium com óleo de linhaça e o secante de cobalto. Mais transparência ali. E olha que legal a tinta diluída. Está vendo? Olha como ele já jogou e já deixou o formatinho ali. E ela ajudou bastante na transparência. Ponta das pétalas. Que bonito, hein? Lembrando que esse pincel que o professor está utilizando é um pincel de pelo macio. Um pincel chato. A referência de número deve ser o 14 ou o 16 mais ou menos. Não importa a marca. O importante é ser o pincel de pelo macio. E também com as cerdas bem juntinhas. E para que as cerdas e os seus pincéis estejam sempre juntinhas. Temos um vídeo aqui no canal, sempre lembro isso, onde eu ensino a fazer a limpeza correta dos pincéis para que a vida útil do seu pincel prolongue muito mais e você tenha sempre as cerdas juntinhas ali na hora de fazer esse tipo de composição de pétalas. Novamente uma contraluz ali. O professor jogando a sombra. Olha o formato. Que show de bola! Então vocês percebem que ele jogou a luz na ponta das pétalas mais abertas. E aí para dar mais movimento ele foi lá na contraluz e jogou. Ó, agora ele veio com uma luz ali, mas ele já não veio com o branco puro. Ele já misturou o branco ali com o laranja e com o vermelho francês. Por quê? Para não ficar todo iluminador, né? Onde ele quer mais luz ele investe mais o branco. Que bacana! Agora eu estou apreciando. Estou mais apreciando do que na rama. Está indo muito a cabeça ainda. Hã? Não estou tampando. Não, tua cabeça não. Não está saindo não. Se sair eu aviso aqui. Fala meu, né? Tua cabeça está saindo no vídeo. Mas não está não. Fica à vontade. Está no papinho tudo. Nem a... Do jeito que eu posicionei a câmera aqui está de boa. Pode ficar mais próximo assim que não tem problema. Eu falo, galera. A gente faz um malabarismo para poder pintar. Por quê? A gente está acostumado a estar mais próximo da tela, né? Quando está pintando. E querendo ou não, eu preciso de ângulo para a câmera, né? Então aí o professor, eu lá no meu ateliê também, eu às vezes costumo falar isso no meio da pintura. Nossa, eu estou fazendo malabarismo aqui para pintar. O mesmo acontece aqui no ateliê do professor também. Aí eu fico mais em boa, né? Porque eu estou aqui na parte de trás, só acompanhando e narrando para vocês. E como vocês podem ver, pinceladas curtas ali na ponta, com o branco. Reforçando bastante a luz. E o cachorrinho na rua resolveu aparecer. Vai sair aqui no nosso vídeo também. Parou, só porque eu falei do cachorrinho. Olha o desenho das pétalas. Olha como é bem solto, galera. Formato. Formato, luz e sombra. Show, hein? Sobreposição de pétalas. Acho que começou uma briga de cachorro aqui na rua, mas tudo bem. Daqui a pouco passo guarda noturna, aí vira uma festa. Muito bacana. Agora o professor investindo bastante ali na luz. Como vai ficando sobreposto. Vocês podem ver que o princípio ali é o mesmo da rosa. Porém, são muito mais pinceladas, mais aglomeradas ali. Sobrepostas, formando as pétalas. São mais pétalas, ela é mais fechada. Olha que interessante, galera. E o formato, né? Ela é mais arredondada. Muito legal. Bem bojuda. Agora o professor vai trabalhando o cantinho ali, com a sombra só nas pontas. Porque são as pétalas que estão na luz, ou na sombra, perdão, viradas. Show, hein? Dá-lhe pétala, hein? Aí você vem aqui pensando que vai ter uma rosa aqui. Olha, tem vários colegas aqui, vou falar isso aqui para ficar registrado, tá? Para vocês falarem, ah, então o culpado é o veneno, é o culpado é o veneno. Eu já coloquei na pauta dele aqui, eu já coloquei na pauta dele aqui, para a gente pintar girassóis. Eu já coloquei copo de leite, eu já coloquei um monte de coisa aqui que o pessoal me pediu. E aí ele resolve pintar peônico, beleza. Mas olha que show, galera. Olha que show. Vale a pena, né? Mas logo, logo, quando vocês tiverem que cobrar, fala veneno, faz um protesto lá no vídeo. Coloca lá, veneno, cadê meus girassóis? Fiquem tranquilos, vocês têm o meu apoio. Show, hein? Bacana, hein, veneno? É muita pétala. Lembrando que essa é uma peônia que está aberta. Você poderia trabalhar uma peônia mais fechadinha, mais arredondada, mas não, o professor quis fazer uma peônia aberta, porque aí ele consegue explorar aquele miolo com os tons ali de amarelo, onde ele utilizou o amarelo indiano de uma forma muito, muito inteligente. Show, hein? Que coisa bonita. Nossa, está dando efeito aqui no vídeo. Sensacional, sensacional, sensacional. E rápido, hein? Olhando o nosso tempo de filmagem aqui, muito rápido. Tudo bem que a gente começou com o fundo já previamente feito, né? Lembrando que a gente tem no vídeo da rosa amarela, da rosa branca, a gente tem a composição de fundo. O fundo é sempre da mesma forma, tá? O que muda são as variações de tons e, de repente, o formato de algumas folhas. Mas o princípio ali é sempre o mesmo. Então, a gente já começa com o fundo um pouco adiantado, porque dessa maneira a gente deixa o vídeo mais dinâmico para vocês. E um vídeo mais rápido e mais leve também, para vocês poderem acompanhar. Ah, mas eu queria saber como faz o fundo. Galera, legal. Dá uma olhadinha no vídeo da rosa amarela ou da rosa branca, ou no vídeo específico de fundo que nós temos aqui no canal. Show! Contra a luz, agora, olha a pincelada. Olha o formato da pétala. Olha que bacana, deu para interpretar, ó? Ele vai lá, deixa aquela pontinha de luz sobrando na pétala e vai arredondando. Segredos da pintura revelados por Marcos Veneli. Sem sombra de dúvida, sei do que estou falando. Um dos maiores pintores de flores do Brasil. Anota aí. Do Brasil. Por quê? Para trabalhar esse tipo de flor complexa, numa videoaula, e por enquanto em apenas 20 minutos, galera, show de bola. Muito legal. Deixa a gente tomar bola hoje, hein? Você trata de caprichar na outra ali em cima também, né? De vez em quando eu tenho que dar umas broncas aqui, tá? Fiquem tranquilos. Até parece, né? Ó, agora o professor, mesmo princípio, luz. Ó, e observe o pincelzinho que as cerdas são bem juntas, tá? Branco. Ali o professor vai fazer a peônia um pouquinho mais fechada pelo jeito. Isso. Até que eu estou bom para isso, né? Pelo menos para interpretar, eu estou uma beleza. Olha lá. Ela é mais fechadinha. Vocês podem ver que ele puxou a pincelada e ele deu uma arredondada nela. Ele não deixou no mesmo formato da pincelada aqui da de baixo. Ele já arredondou ali a parte da sombra. Ali ele fez uma contra a sombra mesmo, porque ele jogou mais luz na sombra. Olha lá que bacana. Olha como mudou a orientação da pincelada. Está vendo? Show de bola. Muito legal. Que bacana isso, hein? Beleza, sinceramente, eu não tinha visto ainda esse tipo de pintura sua. Já deve ter passado aqui pelo ateliê, mas eu não tive a oportunidade de acompanhar. Show de bola. Muito, muito bonito. E bem solto, né? Bem leve. Olha que bacana, galera. Só com o branco. O pincel está um pouco sujo. Ele deixa a mão bem leve. Ele vai gastando a tinta. Ele começa com o branco ali e depois ele vai aproveitando e vai gastando a tinta nas pétalas ali. Que maravilha isso. E ficou um equilíbrio perfeito com esse fundo, hein? Esse fundo meio lilás. Essas folhas, um verde um pouco mais queimado, com uma pincelada mais branca ali, o branco sobreposto. Sensacional. Sensacional. Sou suspeito pra falar porque eu sou um fã do trabalho do Marcos Veneli, né? Vim beber da água aqui, poxa. Fiz aula durante uns três anos, mais ou menos, né, Veneli? Sim. Contigo. Mas, e assim, carrego bastante a identidade do Veneli, mas assim, anos luz atrás, né? Mas carrego ali a identidade do tipo de trabalho que ele faz. Então, de repente, se você ver alguma rosa pintada por mim diretamente, você vai ver alguns traços ali de aprendizado com o professor. Show de bola. Agora o meu linho um pouco... Amarelinho. Lembrando, eu tenho que fazer uma menção. Cheguei a fazer aula também com a Paula Soares, mas um pouco mais... Faz um pouco mais de tempo. Frequentei o ateliê dela, acho que durante uns dois anos. É importante falar isso também. E depois, com o Marcos, fiquei bem mais tempo em Santo André. Agora, pinceladas menores, na época que você dava aula em Santo André. Depois, migrei aqui pra São Paulo. Eu contando um pouco da minha história aqui, como aprendiz com esses grandes mestres aí. Olha que legal. Galera, show, hein? Olha o meu linho agora, como ele tá ganhando outra vida. E vocês podem olhar depois a referência. O miolo da peônia é exatamente assim. E alguém acaba de mandar uma mensagem pra mim no message. Esqueci de colocar meu celular no mundo. Vou olhando aqui ao vivo enquanto o professor vai terminando. Legal. É uma colega, Miriam, elogiando aqui o vídeo. Pô, muito bacana. Obrigado, Miriam. Eu vou responder aqui. Muito obrigado. Vou colocar pra ela que eu tô respondendo ao vivo. Respondi ao vivo. Respondi ao vivo. Não sei. Estamos gravando. KKK. Estamos gravando. Vou colocar um KKK. Depois eu vou citar você, Miriam. Aqui, quando eu mandar o vídeo, eu vou te avisar. Aí você vai falar. Pô, saí. Mandei uma mensagem pro professor durante o vídeo. Show de bola. Olha que bacana. Agora o professor investiu um pouco mais nas pétalas ali. Na contra-luz, né? Ou contra-sombra, né? Porque tava a par da sombra. Agora sim. Encontra a luz. Jogando sombra ali na parte que tá iluminada. Pra que que o professor faz isso? Ele dá mais volume na rosa. E mais contraste. Na rosa não. Perdão. Na peônia. E ele dá mais contraste no formato ali de luz e sombra. Então você olha e você vê exatamente onde a luz tá projetando. E deixando a sombra bem marcada. dando bastante volume na composição. Show, hein, professor? Aqui tem um miolinho aqui. Você vai fazer um miolinho? Botei meu dedo aqui no meio. É, faltou. Ah, raro. Botãozinho. Não, não. Vou deixar passar o miolinho aí, ó. Beleza. Botãozinho. Show de bola. Dedo. Você viu que eu vi, né? Falei, ué, vou pedir pro professor colocar o miolinho escondido. É, pintante longe e observa melhor. É isso aí. Tô mais longe aqui. E isso é verdade, viu, galera. O professor aqui se distancia um pouco. E eu também tenho essa... Eu diria que não é nem uma... Não é um costume. É uma necessidade. Você tem que se distanciar um pouco pra ver como que a obra tá ficando. Porque às vezes você tá muito em cima ali da tela e você acaba se distraindo um pouco nas cores, enfim. É importante você dar um passo atrás pra ver como é que tá ficando. Foi justamente o que o professor fez agora. E aí eu já avisei ele aqui que eu já tinha observado ali que faltava um botão ali, um simulado do botão no fundo. Agora o professor fazendo o mesmo tipo de trabalho nesse botão aqui na frente. Nossa, Venela, que bonito que tá ficando isso, hein? Show de bola, hein? Como sempre, né? Você vê que no nosso canal aqui não tem esse negócio de mesmice, né? O professor realmente tá pintando um jardim aqui sensacional. Olha que bacana. Ele jogou laranja com branco ali. Então ele já destacou aquela... Aquele botão que estava meio perdido ali. Ele não investiu no mesmo tom dos outros. Ele já deixou ele um pouco diferente. Isso é muito importante, variar os tons aí durante a pintura. Olha que bacana que ficou. Professor, vindo alguns arremates. Show de bola. Que maravilha que tá isso. Veneli. Sensacional, hein? Quiser dar uma olhada aqui na câmera também, pode olhar. Tá sensacional. Muito, muito bacana. Tá satisfeito com a tua obra? Tem que perguntar antes, né, galera? Tá bom? Tá excelente. Galera, seguinte. Mais uma vez, muito obrigado pra vocês que nos acompanharam. Pra você que nos acompanhou até o final dessa obra. Uma obra inusitada, peônias. Uma flor bem diferente de, como eu já falei, continente asiático, europeu, América do Norte. Enfim. Professor sempre trazendo novidades aqui pra nós. Com fundo maravilhoso em tons lilás. E podendo demonstrar a la prima em menos de 30 minutos. Esse homem fez duas peônias e vários botões, como vocês estão vendo aqui. Muito obrigado. Continuem com a gente. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe o nosso conteúdo. Fale da gente pra outras pessoas. Quanto mais gente, quanto mais arte, melhor. Contem sempre conosco. Muito obrigado. Um beijão. Valeu!